Olá pessoal, tudo bom com vocês, gente? Meu nome é Tainá e no vídeo de hoje eu vim ensinar a você como ficar com essa bolinha aqui em volta dos olhos, tá bom? Então já deixa o like aí pra mim, se inscreve no canal se você não for inscrito e vem comigo! Então gente, hoje eu vim revelar o meu segredo pra vocês como eu deixo essa voltinha aqui dentro dos meus olhos Não é muito um segredo, mas é uma forma mais simples, mais fácil e mais rápida de fazer Eu gastei R$53,80 na minha ring light, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz todo o passo a passo, todo certinho Eu vi esse passo a passo no canal do Glau Duarte Eu vou deixar o canal dele, esse vídeo especificamente, aqui no primeiro link da descrição E vou mostrar pra vocês como que eu fiz a minha ring light, tá? Ela é de LED, olha só É bem assim Ilumina tão bem quanto uma ring light de R$300 Cara, você pode fazer essa ring light pra diversas coisas Maquiadora, se você gosta de gravar muitos stories Se você gosta de tirar fotos, selfie Se você gravar vídeos também e não tem como investir numa iluminação grande, sabe? Cara Assim como eu não tem como investir numa softbox que é absurdo de caro Faz essa ring light Não vai ocupar espaço, né? Você vai gastar muito pouco e vai ser tão eficaz quanto uma iluminação cara Agora eu vou apagar aqui pra vocês poderem ver a diferença que faz essa ring light Gente, olha só Sem a ring light é muita diferença Às vezes a gente não precisa nem ter uma câmera muito boa É só a gente ter uma iluminação boa Que o vídeo já fica com uma qualidade melhor, né? Então agora vamos parar de enrolação e blá 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 E vamos direto para o nosso tutorial Vamos lá Pra começar o nosso ring light nós vamos precisar de um aro de MDF Esse daqui eu comprei em uma loja de materiais de MDF E ela veio com um negócio aqui no meio, bem bonito até Eu serrei pra poder ficar só com o aro Porque na loja não tinha só o aro Eu paguei R$13,80 A medida vai estar certinha aqui no box de informações pra vocês Vamos precisar também de um LED Essa daqui é uma fita de LED que eu comprei em uma loja de urinação Você também encontra na internet Eu paguei mais ou menos R$40,00 nela E é um LED branco frio E aqui tem 5 metros Também vamos precisar de uma fonte pra ligar esse LED, tá bom gente? Ela vai vir com isso daqui Mas vocês não joguem fora, tá? Esse grampinho aqui, sabe? Esse aramezinho, tipo arame de pão Vocês não joguem fora porque a gente vai precisar usar no final Agora que a gente já tem todos os materiais separados Nós vamos começar a fazer a nossa ring LED A minha fita de LED veio com uma ponta autoadesiva Mas se você não tiver, se a sua fita não vier com uma ponta assim autoadesiva Você pode usar durex, tá bom gente? E a gente vai começar a enrolar da forma mais fácil e mais simples possível Dá um pouquinhozinho de trabalho porque a fita é grande Então a gente tem que pegar a fita toda e ir passando em volta Não aperta muito, tá? Pra fita não quebrar e não dar problema Porque quando dá problema em um LEDzinho Vai dar problema em todo LED ou em grande parte Então a gente vai enrolando por todo o nosso aro Tá? Com bastante cuidado Depois de você enrolar todo o seu LED Você pode perceber que pode faltar LED na sua moldura ou pode sobrar Então você enrola bem de forma que fique apertado Mas também não muito, tá? Pra não quebrar a fita de LED E você pode ir espalhando, sabe? Os espaços que ficaram menos preenchidos Você vai colocando assim, espalhando o LED pra ficar todo por igual E aqui no finalzinho você pode ou colocar um lacre pra fechar Ou pode fechar com fita adesiva Ou pode usar o aramezinho que vem na sua fonte Com esse arame eu vou entrar aqui Numa fita que já está enrolada E na nossa pontinha E vou enrolar Gente, é bem simples A coisa mais fácil do mundo E assim vai estar pronta a nossa ring light Então gente, esse foi o vídeo Foi muito facinho de fazer Eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer na casa de vocês O LED eu encontrei em loja De iluminação, sabe? Que vende lâmpada Vendia luminária Vendia Pisca-pisca Vendia um monte de coisas de iluminação Eu comprei lá por R$40 Mas você também acha na internet No Mercado Livre Por mais ou menos o mesmo preço A única diferença é que você vai pagar o frete, né? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham muito gostado do meu primeiro DIY aqui do canal Que também foi bem eficiente Eu acho que vai ajudar bastante pessoas E é isso Um beijo no coração de cada um de vocês Até o próximo vídeo E tchau Tchau